Olho para a chuva que não quer cessar Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Uma chuva que caiu Oh, gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu vizinho Carinho, pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe a saudade nele acontecer Não deixe que nenhum de nós venha sofrer Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe de pensar nenhum minuto em mim E pensa que não existe um outro amor assim Se por acaso alguém tentar nos separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor, me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor 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 A obsessão do teu contato Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Fete à leaflet Se inscreva no canal 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 Eu tenho que fingir Então eu choro Então eu choro E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É assim, mas pode mudar, se você quiser vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo, eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo, só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo, eu não presto, mas eu te amo. Todo mundo diz que eu tenho a vida agitada, que eu sou playboy e não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo, eu não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade, e que eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo, eu não presto, mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto, e vão falar também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo, eu não presto, mas eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando, pois ninguém sabe que eu estou amando. Eu não presto, mas eu te amo, eu não presto, mas eu te amo. Mas eu te amo, mas eu te amo. Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Chegue para lá Fá de uma vez Não quero pensar No que você fez Você me deixou Triste fiquei Você voltou Não perdoei Vai embora daqui Vai embora daqui Quero ficar só Quero ficar só Quero encontrar outro alguém Isso não se faz a ninguém Não, não, não Isso não se faz a ninguém Chegue para lá Fá de uma vez Não, 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 não Não quero pensar No que você fez Você me deixou Não, 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 não Não, 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 não Isso não se faz a ninguém Uá, 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 uá Você me deixou Você me deixou Você me deixou Não, 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 não Isso não se faz a ninguém Deixa você me deixe De amor, de amor, de amor Oh meu bem, sempre sei que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, vai viverá o nosso amor Oh, deixa essa boneca, faça-me um favor Deixe isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Ah, menina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Ah, sua boneca vai quebrar 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 E ao chegar em casa a mamãe viu Os meus olhos vermelhos de chorar E abraçado a ela eu expliquei O filme foi tão triste Que eu chorei O filme triste Que me fez chorar O filme triste Que me fez chorar O filme triste Que me fez chorar Quero Corrina Este amor é o filme Eu quero Corrina Este amor é o filme Toda noite eu peço Que ela volte a mim Corrina, Corrina Corrina, Corrina Corrina, Corrina É o meu amor Minha gatinha Minha gatinha Onde está você? Oh, minha gatinha Onde está você? Sem o seu carinho Sei que irei morrer Corrina, Corrina Corrina, Corrina Corrina, Corrina Corrina, Corrina É o meu amor Oh, queridinha Venha, por favor Pra mim, oh, queridinha Dê-me o seu amor Vai me encontrar lá Seja onde for Corrina, Corrina Corrina, Corrina Corrina, Corrina É o meu amor Corrina, Corrina Corrina, Corrina Corrina, Corrina É o meu amor Volte, por favor É o meu amor Volte, por favor É o meu amor 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 Te adorar Porque, meu bem Viver chorando Me abrace, amor Por que, meu bem É o meu amor 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 Se inscreva. 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 E em cada canto da cidade. Se inscreva. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O sol bate no meu rosto, faz vibrar todo o meu ser. Amanhã eu sinto o posto da vontade de correr. Uma bombinha branca, basta no céu a voar. Uma bombinha branca, voando livre no ar. Não tem ninguém que vive tão bem. Minha casa no horizonte, meu tesouro, minha fé. Nas estradas e nos montes, meu carro são meus pés. Uma bombinha branca, passa no céu a voar. Uma bombinha branca, voando livre no ar. Não tem ninguém que vive tão bem. Não tem ninguém que vive tão bem. Minha casa no horizonte, meu tesouro, minha fé. Nas estradas e nos montes, meu carro são meus pés. Minha casa no horizonte, meu tesouro, minha fé. Minha casa no horizonte, meu tesouro, minha fé. Que vive tão bem